Cláudia 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 Muito bom dia, Sr. Capitão Mayor. Bom dia, Sr. Mercader. Parece que a sua merced tem algo urgente que falar comigo. De que se trata? Traigo notícias. Não é um despacho oficial, mas me pediu que o trajera. É um assunto que interessa a sua merced. Ah, o novo comendador está em caminho. Joao Fernandes de Oliveira. Joao Fernandes de Oliveira. Ha de ser filho do anterior comendador que estive aqui antes do infeliz Felizberto. De ser assim, é um homem influente, amigo do Marquês de Pombal. Ah, que diz que vem solo, sem família. Será soltero? De qualquer forma, é necessário tomar algumas medidas. Já cumpliu com sua misão. Obrigado, Mercader. Vua merced é muito generosa. Até logo. Bom dia. Bom dia. Joao Fernandes de Oliveira. Então temos um novo comendador. Um novo comendador tão pronto? Sim. Mas não é tão pouco tempo que o Sr. Felizberto caiu em desgracia. Isso prova que não foi perdonado por o rei. Em caso contrário, não habriam nombrado outro. Parece que vem solo. E dizem que é soltero. Soltero? Não posso esperar para mostrarle a minha luna. Não sei se que pode interessar-me a solteria de seu filho. Só lhe disse por dizer, até logo. Até logo. Soltero. Chica, escute quando chegou o sargento. E disse que o novo comendador também está por chegar. E, além disso, diz que é soltero. E nós, que temos que ver com isso? Nuestra vida não mudará nada com ele ou sem ele. Mas pode ser que seja um bom homem e faça a vida do povo melhor. Eu não confio em um homem branco. Se faz algum bem, será para os blancos como ele. Chica, filha. O sargento está muito amargada. E, acaso, tenho algum motivo de alegria em esta vida, mãe? Mas o sargento não tem esperança. E deveria ter ela. Os orixá disseram que o sargento será reina. Reina, eu sou de roupa sucia. Ai, Maria, madre. En este mundo de Deus não há reina negra. Os orixá não mentem. Não dudo dos orixá. Deus me livre. Mas há vezes que dizem uma coisa e querem dizer outra. Reina, eu tenho graças. Não, não, não. Eu sou João Fernandes de Oliveira, o novo comendador do Tijuco. Em nome do rei de Portugal, do José I, vim a tomar posesão das minas. De agora em adelante, sou eu quem mando aqui. Aplausos. 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 Senhor João Fernandes, se me permite, me gostaria de extender a convidência aos amigos que lhe acompanham. Le agradeço seu empenho, senhor capitão maior. Eu estou muito agradecido, senhor capitão maior, mas não podemos causar tal molestia. É que neste lugar não são necessárias tantas delicadezas da corte, senhor Pereira. Haga o favor de aceitar minha convidência, eu faço de bom grado. Com muito gosto. Então está decidido. Senhor Bonifacio. Sim, senhor capitão maior. Conduzca as senhoras da família Pereira até a minha casa. As damas devem estar exaustas depois de tão largo viaje. O senhor Pereira e o senhor comendador irão em seguida, pouco depois de conhecer a intendencia. Será uma missão que cumpriré com muito gosto, senhor capitão maior. É aí uma demonstração da justiça portuguesa. Mientras nosso padre está já esperando ser juzgado, já nombraram ao novo comendador. Guarde suas palavras, irmão. Hablar em contra da corona portuguesa não lhe traerá nenhum benefício. Chica. 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 Ve a la intendencia e ponle os olhos a esse comendador. Depois vem e dime se é jovem, se é maior, se tem boa presença. Sim, me ama. Ve pronto, negra. Então vamos. Como queráis, senhor. Agora que os despachos de Su Majestade estão entregados, me gostaria de refrescá-los. A mim também. Será um gosto, senhores. Vamos à minha casa. Minha esposa, a Sra. Cielo, nos espera com a mesa puesta. Minha esposa, a Sra. Cielo, nos espera. O que passou, passou, Don Martín. Senhorita Paulina, o que foi, foi e o que será, será. Pois nunca vou esquecer o que o rei fez a minha esposa. Não bastou que o arrestasse, mas que também o quitou tudo o que poseia. Não, 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 Don Martín. Não he venido a falar de política. E, além disso, não acostumbo a julgar as acções de Su Majestade. Veni aqui por outro motivo. Estou em falta com Vuestra Merced desde que cheguei. Busquei notícias de Vuestro Padre e... E não são muito boas, Don Martín. Continua Lisboa em um calaboço. E Vuestra Madre está sendo assistida por a família. E Clara, a nossa irmã. Ela encontrou em San Sebastião de Rio de Janeiro. Tinha alguma notícia? É aí o misterio, Senhorita Paulina. Fui a buscarla na casa da tia de Vuestras Mercedes, a baronesa. A a baronesa le costou muito receberme. Seguro que não podia creer que um simples mercader como eu pudiera ser amigo de seus sobrinhos, verdade? E quando consegui falar com ela, se assustou. Não sabe de Clara. Hombre, mas o que diz? Don Martín... A senhora Clara, Vuestra Hermana, nunca chegou a casa da baronesa, Vuestra Tia. Não se sabe de ela. Não se sabe de ela. Só não passa o meu amor. Passa o tempo da tristeza. Passa o tempo da alegria. Passa o seu amor. Chica, como tardaste? Aposto que Vuestra Merced se quedou hablando por aí. Nada de isso, ama. Um monte de gente, muito movimento. Oiga, havia duas meninas com a sua mãe, vestidas como nunca vi. Com uma peluca de este tamanho. E apesar de ter viajado tanto tempo, ainda estavam bem peinadas. Parecia que iam a uma festa. E os vestidos, ama, umas armaduras assim, que ainda me tiverem impressionada. E o novo comendador? É homem, ama. Como ibas a ser? Não seja insolente. Quero saber como é, se tem espinillas no rosto, peor marcas rojas acentuadas, tumores que indiquen a enfermedade. Isso não o vi, ama. E o cabelo blanco ou negro? Tampouco o vi. Tinha joroba. Ai, nem o vi. Mas o que foi o que viste, negra idiota? Parece que estuviera ciega. O que vi é que talvez não seja soltero como andam dizendo por o povo. Não? Vim com a família. Padre, madre e as duas muchachas lindas que lhe disse. Pode ser que este casado com alguma. Pode ser. Tienes razón. Não te quedes parada como uma estatua para cumplir com as suas obrigações. Sim, me ama. Pode ser de um de estes. Ai, que almoço, filha minha. Que calor faz esta terra, santo Deus. E dizem que o calor desta região não é mais forte que a colônia. Hacia os lados de Salvador, em Bahia, ainda é mais caliente. Ai, então os habitantes devem morir ahogados dentro de casa, pobrecitos. Então as gallinas devem poner os huevos já cozidos. Pase, Sr. Amaro. Fui chamado por o capitão maior. Adelante, Sr. Amaro. Bem-vindo. Hoje é dia de fiesta. Sr. Pereira, já conhece nosso aguardiente? Não. Durante o viaje me o ofrecieron, mas não quise provar-lo porque me disseram que dá uma certa debilidade. Ah, então há de ser hoje. Por favor. Obrigada. Sr. Comendador. Prefiro tão só um refresco. E como se toma el acortiente? Eu trato de tomarlo de uma só vez, assim. O que me ocorre, esposo meu? Se me sai o liga do por os oídos. Já se acostumbrará, Sr. Pereira. Disculpe que le pregunte, Sr. Pereira, mas pretende estabelecer um negócio neste lugar. Em a corte se fala muito da escasez de alimentos nas tierras das minas. Quero comerciar comprando grandes cantidades de alimentos e traerlos para cá. Mas que boa notícia, Sr. Pereira. Vuestra merced sabe que cá, muitas vezes, os bienes de primeira necessidade são mais raros que os valiosos diamantes. Muito le agradeceria, Sr. Capitão Mayor, se pudiera fazer as presentações necessárias a meu amigo. O primeiro que faremos será presentarle ao Sr. Félix Amaral, um mercador que trabalha há anos na região e tem conhecimentos que lhe poderiam ajudar. Se lhe agradeço, Sr. Sargento Mayor. Há muito tempo para conhecer todos, Sr. Pereira. Sempre que se chega a um lugar desconocido, a urgência é acomodarse. Vuestra merced tem razão. Sin embargo, lhe oferece hospedagem por o tempo que seja necessário. Eu já havia visto uma residencia para o Sr. João Fernandes muito antes da notícia de sua chegada. É uma bella casa. Queda em uma hacienda cercana ao povo. En cuanto a mim, não se preocupe. Já tenho vivenda. Ah, sim. Nústico amigo Pereira rematou através de uma terceira pessoa a casa do antigo comendador Feliz Berto. Ah, devo felicitarlo, Sr. Pereira. Vuestra merced actúa deprisa. Sim. É uma excelente vivenda. Tão só um pouco alejada do povo. Como sei que aqui faltam vivendas, eu já tinha certeza de que a minha família estaria protegida. Bem, isto merece uma celebración. Fátima. Sr. Pereira. Málgame, Deus. Violante, filha. Vuestra merced se sente bem? Não se extrañou sua ausência. Não recebeu o recado para ir à casa do Capitão Mayor. O garoto me deu o recado, mas eu tinha palpitamentos. Preferi reposar. O Capitão Mayor e a Sra. Cielo nos ofereceram uma bella tarde. O Sr. Comendador é um homem muito agradável. Ah, este jugo nos caerá muito bem. Eu também acho que o creio. Mas o novo comendador veio direto da corte. Debe ser afeminado em seus modos. Esposo meu, falamos do novo comendador. Você tem modos afeminados? Ah, não, não, não. Se diz que vem acompanhado de uma família. Então, não é soltero como dizia? Não sei dizer. Só digo que as meninas da família que fizeram o viaje com ele são muito bonitas. A mais jovem parece um cabafeo. Já sei. Então, se não é sua esposa, seguramente será sua prometida. Se o é, tem muito bom gosto. Bem, muito pronto o saberemos. Acho que nos toca oferecerle uma bem-vinda ao novo comendador. E quando venga, sabremos se é casado, soltero e violante, saciará sua curiosidade. Tinha razão. É muita curiosidade. Não se trata de uma curiosidade malsana, como insinuou a minha madrastra. Sino o saudável deseo do conhecimento. É o comum entre pessoas civilizadas que conhecem as normas da corte. Está decidido, padre. Vamos convidar ao senhor comendador para que venga a nossa casa. Que loucura é essa de colocarle hierbas a los buñuelos do céu? Cosa minha, madre. Isto é passagem do maior. Mas o sarce vive huyendo dele. Que pasa agora? Até agora eu ouço esse homem usando a cabeça, madre. Déjeme. Chica, ao homem não gosta que a mulher o engaña. Se chega a descobrir, vai querer vengar. Sei o que eu faço, madre. Vua merced, espéreme esta noite. Con gozo, senhor sargento maior. A doscientos caloros só de pensar que a vua merced me va a buscar esta noite. É verdade. Pensé que andava huyendo de mí. O mês passado parece que tinha problemas de mulher e depois tuvo urticaria. Já eu estava pensando em venderla de uma vez. quem sou eu para ouvir de um homem como a vua merced. Libre me deu. Mas desde que conocí seus braços me echou uma falta. E mire o que fiz. É para a vua merced. Que é? Buñuelos do céu. O fiz com um secreto, mulher. E qual é o secreto? Uma sazón que dizem que faz com que o homem seja mais forte. O fiz para que a vua merced me deseara, má. Está muito bom. E como é isso que fortalece a virilidade? Foi o que me disseram. Mas tem um problema. E qual é? Comaselo com cuidado. Porque dizem que se o homem muestra mercedave está passado um pouco de a idade. O corpo não retém o buñuelo. Póngase em seu lugar. Eu estou melhor que muitos jovens. Perdóneme. Só para que a vua merced pense em mim. Toma esta naranja para que possa sentir meu olor. Mandida. Espérame esta noite. Este buñuel está muito saboroso. E já estou sentindo um calor. por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Su cuerpo ya no resiste estas cosas. No digas idioteces. ¿Qué sucede, esposo mío? Es un malestar y ya vuelvo. Tiene mucha disposición, señor comendador. Aún después de viajar tanto, encontró fuerzas para pasear por el pueblo. Tengo ganas de conocer deprisa todo por aquí, señor capitán mayor. No se puede decir lo mismo del señor Pereira. El pobre cayó adormecido. Y con razón. No pueden llegar. Parece que decidieron mudarse deprisa. Para vuestra merced, debe haber sido más ventajoso haber venido para acá. Sin ningún lazo, sin ningún compromiso. Las mujeres de aquí son muy ardiente, señor comendador. Verdaderas yeguas. Verdaderas yeguas. Por tanto viajar, vuestra merced. Por tanto viajar, vuestra merced no necesita una. Vamos a continuar el paseo. Señor comendador. Señor comendador, cuánto honor. Conozca a María Morena, señor comendador. Siempre estará a la disposición de vuestras mercedes. ¿Van a entrar? Es tarde. Mañana debo madrugar. Vamos, capitán mayor. Como quieras, señor comendador. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, señor comendador, ¿no le apeteció María Morena o no le gustan las negras? No, no me pareció muy hermosa, capitán mayor. Le agradezco mucho la presentación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. tardó, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 chat, Qatar. Tchau, 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 tchau. casados. Me darían un nieto muy guapo. Só deme um plazo e prometo cumprir minha palavra. Está dado, mas será corto. Palabra é palavra. Terminé. Ai, estou temblando de los pies a la cabeça. Só de pensar que vai receber esta carta. Ai, pero é muito viejo, Isabel. Mas eu sei que tem um interesse especial por mim. Viu como me mirou esta tarde? Não. Não o viu porque é uma menina. Igual que a sua merced. Então vamos ver, vamos ver quem é a menina quando me este casando com ele. Com o velho arrastrando até o suelo. Eu, a novia do comendador. E Maria Dolores? Não se sentiu bem durante a noite. Pode ser do calor. Eu tampouco pude dormir bem. Sim, pode ser. Vean, hai un papel debaixo de mi plato. Ah, lo iba a guardar. É uma carta. Debe ser um mensagem de bem-vinda. Senhor comendador João Fernandes, quero comprometerme com a sua merced. Firma a sua servidora, Isabel. Esta niña vai enlodar o nosso nome. Isabel, vai a seu quarto. Inmediatamente, vai. Perdónenos, senhor comendador. Mi esposa só nos deu hijas hembras. E por o que se vê, não sabe como educá-las. Eu vou falar com o padre Aguiar. Ele me vai orientar. Que vergonha. Não se aflija, senhora Cielo. As niñas são atrevidas, mas depois sentam cabeça. Se a cabeça não me dera voltas por o de anoche, talvez considerar a toda esta história um chiste. Foi o aguardante, senhor Pereira. Eu não acostumbo meterme, senhor capitão maior. Mas não seja duro com sua vida. As niñas, naquela idade, só pensam em casar-se. Depois se aquietam. Como as minhas. De todos modos, falaré com o padre. Isabel está impossível. Vem. 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 Camina, Isabel. Tengo um assunto urgente que falar com a vossa merced, padre. Venha comigo até a sacristia. Tengo um assunto urgente que falar com a vossa merced. Tengo uma excepção à sua altura, senhor comendador. Quisiéramos receber a vossa merced, a família Pereira, ao capitão maior para uma cena hoje mesmo. En verdade, esta é uma terra muito hospitária. Então, aceita. Com muito gosto. Estou avergonzada até as orejas, padre. Dese cuenta, Isabel, a esta idade já está parecendo uma atrevida. Mas que eu... Cállese, eu lhe corto a língua. Que tristeza. Que le podrá suceder a uma niña que desde pequena já se mostra assim. Ai, padre. Tiemblo só de pensarlo. Tengo uma ideia. E se Úrsula, minha sobrinha, lhe dá clases de religião a Isabel e Ana todas as tardes. Úrsula estuvo em um convento. Tinha uma sólida formação. Isso seria uma bendição, senhor padre. Acepta, senhorita. Se é para fazer o bem. Não quero clases. Não quero clases que devia haver prohibido Isabel foram as que Dolores deu a vistas mercedes ensaiando-las a ler e escribir. Esos modernismos são os que desgraciam a uma família. Eu nunca aprendi ni a ler ni a escribir. Por isso nunca perdí o recato. Desculpe a minha impertinencia, senhora Cielo. Mas se elas usam os olhos para conhecer a palavra de Deus, não há nada malo em conhecer as letras. Não todas são como a sua merced, minha Úrsula. Isabel e Ana irão assistirão à aula. Eu disse. Amanhã começamos. Hoje quero terminar de bordar este manto para vestir a virgem. Nunca se viu recepção tão apresurada. Não se preocupe, Ana. Tudo saldrá bem. Ai, Deus quiser. Sal, vamos. Esposo meu, eu acho que chegaram. Adelante, pónganse cómodos. Já estamos em casa, senhor sargento maior. Se ve muito pálido. Se sente mal. Tan só é um pequeno malestar. Por favor. Buenas noches. Com permiso. Não, já será um pequeno malestar. Não tem nenhuma coisa. O que você já se sente mal é obrigado. É um puz阪. Não tempatito. Não tempatito. Que coisa se itu steeds mais puxá. Naostersim. Su peluco é deslumbrante, senhora Guilherme. Nunca vi uma tão bem arreglada. É assim como se usa na corte. Quem somos nós para saber o que se usa na corte, não é certo? Como ele foi? Parece que sua merced está desinflando. E sua merced está mais gorda. Não me venha com elogios. Eu que pensava que sua merced ainda andava com pantalones cortos. Pois sepa que já tenho bigodes. Isabel. Todavia tenho um assunto que proponê-la à sua merced, lembrando? Os assuntos são com o meu pai. É algo privado. Más tarde falaremos. Me dou conta de que falta sua filha, senor sargento maior. Está enferma? Não. Eu deveria estar aqui. Hija? Não a conheço. Eu deveria estar aqui. Está bem ajustado a seu corpo, senhorita Violante. Veja, a tela não faz nenhuma arruga. Acho que esta vez faz-se completamente as medidas. Você está, senhorita Elvira. Vua merced é uma perfeita costurera. Fíjese no detalhe do escote. Sim, porque desde que a corona portuguesa prohibiu os encaixes lujosos aqui, as modistas nos valemos da imaginação. E foi tecido a mão. Tecido por minhas próprias mãos. É um primor. Também se deve ao corpo bem-hecido de vua merced. Que cintura de avispa tiene. As joias. Nunca la había visto tan bem. Gracias, é muito educada. Agora vou abaixar. Os invitados já chegaram. Saldrei por detrás. Até pronto. Que Deus lhe acompanhe. E não me deixei de vir. Amém. Que Deus lhe acompanhar. Escenas do próximo capítulo Como me gostaria de ter uma falda, irmã Uma grande peluca, toda adornada com plumas de pavo Mas você quer ser blanca, quer ser uma hidalga O capitão maior me pediu que vim Eu vou chamá-lo Até mais Até mais A senhora Maria é cheia de graça A senhora Maria é cheia de graça A senhora Maria é cheia de graça A senhora Maria é cheia de graça